Seja bem-vindo a centésima, a septuagésima, a primeira aula do curso de progressões do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte, dê o produto dos 141 primeiros termos da progressão geométrica 2 elevado a menos 56 e 2 elevado a menos 55. Ou seja, é para dar o produto dos 141 primeiros termos da progressão geométrica, cujos primeiros dois termos são 2 elevado a menos 56 e 2 elevado a menos 55. Agora, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício. Primeira coisa, vamos determinar a razão da progressão geométrica. A razão é resultado do quê? Da divisão entre um termo e o termo que o antecede. Logo, eu vou dividir o segundo termo pelo primeiro. Agora, cheguei aqui e vou ter 2 elevado a menos 55 dividido por 2 elevado a menos 56. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar esta propriedade potência que diz o quê? Que o quociente, ou seja, a divisão entre bases iguais, O que a gente deve fazer? Preservar a base e subtrair os expoentes. Então, eu vou ter 2 elevado a menos 55 menos 56. Por quê? Este sinal negativo aqui é da fórmula. O menos 56 equivale ao N aqui. Então, vai ser menos menos 56. Agora, lembre-se da regra de sinais. Se eu tenho aqui negativo com negativo, positivo. Logo, eu vou ter 2 elevado a menos 56, a menos 55, mais 56. Isso vai dar o quê? 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. A razão, portanto, vale 2. Achei a razão. Simples. Vou começar a aplicar a fórmula do produto dos termos de uma progressão geométrica. Diz o quê? Eu vou ter que o módulo do produto dos termos vai ser igual a raiz quadrada do produto dos extremos elevado ao número de termos. Portanto, eu vou ter o quê? Que o módulo do produto dos 141 primeiros termos vai ser igual a raiz quadrada do produto do primeiro termo pelo centésimo quadragésimo primeiro elevado a 141. Agora, o que a gente tem que fazer? Descobrir o centésimo quadragésimo primeiro termo. E para isso, basta lembrar da fórmula do termo geral para progressão geométrica, ou fórmula do enésimo termo, que diz o quê? Que o enésimo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada ao número de termos menos 1. Logo, eu vou ter o quê? Que o centésimo quadragésimo primeiro termo vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a 141 menos 1. 141 menos 1? 140. A razão vale quanto? Dois. O primeiro termo vale quanto? 2 elevado a menos 56. Então, eu tenho aqui, 2 elevado a menos 56 vezes 2 elevado a 140. Cheguei aqui, aplico essa propriedade potência que diz o quê? Que o produto de base, que quando a gente tiver o quê? Um produto de base iguais, o que a gente faz? Preserva a base e soma os expoentes. Logo, eu vou ter o quê? 2 elevado a menos 56 mais 140. Menos 56 mais 140? 84. Então, eu vou ter 2 elevado ao quê? A 84. Esse aqui é o quê? É o centésimo quadragésimo primeiro termo. Agora, achei esse termo? Substituo na forma. Então, eu vou ter aqui o módulo do produto do centésimo quadragésimo primeiros termos. Vai ser o quê? A raiz quadrada de 2 elevado a menos 56 vezes 2 elevado a 84. E tudo isso elevado o quê? A 141. Agora, chegamos aqui, novamente aplicamos essa propriedade potência. Vou preservar a base e somar os expoentes. Então, vou ter 2 elevado a menos 56 mais 84. Isso vai dar o quê? 2 elevado a 28. Chegamos aqui, vou ter 2 elevado a 28 elevado a 141. Então, venho aqui e aplico outra propriedade de potência que diz o quê? Quando eu tenho uma base elevada a um expoente e elevada a outro expoente, que ocorre a preservação da base e a multiplicação dos expoentes. Logo, vamos ficar com 2 elevado a 28 vezes 141. Isso vai dar 2 elevado a 3948. Cheguei aqui, aplico outra propriedade de potência que diz o quê? Raiz de índice N de A elevado a M é o quê? É o mesmo que a base A elevado a M sobre N. Logo, raiz quadrada de 2 elevado a 3948 vai ser igual a 2 elevado a 3948 sobre 2. Isso vai dar o quê? 2 elevado a 1974. Portanto, eu tenho o quê? Módulo do produto dos 141 primeiros termos vai ser igual a 2 elevado a 1974. Agora, módulo de valor positivo é valor positivo. Então, vou ter o quê? Produto dos 141 primeiros termos vai ser igual a 2 elevado a 1974. Essa aqui, ó, gente, é a resposta final. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.